Música Olá poderosas, tudo bem? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Embeleze comigo, Tarsila Guilhoto, lá do canal Cachos e Segredos e no vídeo de hoje vai ser uma dica de como fazer para a definição do seu cacho durar mais tempo então algumas dicas bem básicas usando alguns produtos específicos para que o seu cabelo fique definido por mais tempo então quer saber essa dica? Vem comigo que eu vou te contar tudo agora a dica principal é sempre manter o seu cabelo hidratado, nutrido ou reconstruído porque se o seu cabelo estiver ressecado, bem seco, quebradiço e com muito frizz isso vai impedir que os cachos se segurem por mais tempo e que fique definido por mais tempo então já fica aí a dica para você aplicar uma máscara de tratamento ou um tratamento ultra profundo para o seu cabelo seja ele hidratação, nutrição ou reconstrução isso é de acordo com o que o seu cabelo está precisando e a segunda parte é uma finalização com produtos muito bons que sustente ali os seus cachinhos, a forma do seu cabelo e que lhe dê muito day after então isso é uma dica muito importante também bom, eu lavei o meu cabelo com o shampoo hidratante da Vitae Embeleze pode ser qualquer um queridinho seu e depois eu fui aplicar uma máscara de tratamento eu usei essa máscara aqui que é a máscara de tratamento inteligente Novex SPA cronograma de beleza da Embeleze que assim, eu estou muito apaixonada por ela porque ela é muito maravilhosa e como ela tem uma ação inteligente ela percebe ali o que seu cabelo está precisando se é hidratação, nutrição ou reconstrução então isso aqui com certeza já vai te ajudar a colocar o passo certinho do seu cronograma capilar ali no seu cabelo e tratar e daí agora a gente vai pra parte da finalização eu usei dois produtos que vocês vão ver aí em breve pra finalizar o meu cabelo que é um creme de pentear, né? que eu gosto muito pra manter a hidratação do cabelo e a nutrição do cabelo e também uma gelatina porque isso segura bastante os meus cachos e eu sou assim, apaixonada por gelatina bom, então vamos começar a finalização pra deixar os cachos mais definidos eu vou começar usando esse creme aí que é o Novex Meus Cachos creme de leite que é um creme multifuncional capilar da Embalese e eu vou aplicar obviamente pelo cabelo inteiro principalmente de extensão e ponta eu gosto muito, muito, muito desse creme porque ele é bem levinho mas ele segura bastante o meu cabelo consigo ter vários day afters ele tem um cheiro muito gostoso, de verdade e como ele tem a proteína do leite e azeite de oliva ele é ótimo pra hidratar e nutrir o cabelo então assim, maravilhoso é o meu queridinho de verdade e agora pra ter certeza que eu vou ficar com o cabelo bem mais definido por mais tempo eu vou usar a Novex Meus Cachos gelatina segura tudo da Embalese ela é muito, muito cheirosa é um cheiro bem docinho e serve pra qualquer tipo de cabelo cacheado ondulado e crespo não pesa e não fica ressecado em nada e eu sou assim, apaixonada o resultado é muito maravilhoso, muito poderoso agora eu vou secar os fios vou deixar mais ou menos uma hora secar naturalmente e depois que eu vou usar o secador como vocês estão vendo aí na tela agora pronto e o resultado é esse aí cachos definidos por muito mais tempo bom meus amores, é isso eu espero que vocês tenham gostado dessa dica aí clica no gostei se inscreve no canal da Embalese e olha, se você quiser comprar todos os produtos que eu mencionei aqui é só ir em embeleze.com tá aqui e também tá na descrição, tá bom? um beijo e até o próximo vídeo fui! um beijo e até o próximo vídeo 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 Obrigado.